Ele está chegando Bem logo No ar O Pascual é mais gostoso Um Dois Três Quatro A volta O sol já levantou Bem feito Quem te mandou dormir tão tarde Quem foi Que te mandou nascer vião Quem pula o pão Dá pra estação Copa de condução Acorda, Pascual Onde não pode ter ressar Seu com a placa Acorda, Pascual Você nasceu pra trabalhar Levanta Viva, Feliz Para o trabalho Pascual, Otário O seu salário É renda no Brasil Acorda, Pascual O sol já levantou Acorda, Pascual Você já levantou Você já levantou Guru Nananananananana Troca, troca Sei que ontem a galera enjoou dela Aí Já tem gente Ah, meu Deus do céu De novo Não Pelo amor de Deus Hoje É quarta-feira O quarta-feira É Você sabe que é oficial Quarta-feira que é oficial É o Segundo sábado Chegar Quando o segundo sábado Chegar Para alinhar Para alinhar A rota A rota Dos planetas É isso Por favor Altitude A rota Três mil pés Opa Leila A Leila Bom dia Bom dia Oba Nossa alegria É Você é maravilhoso Todos torcendo pela sua presença Não pode faltar um dia Com muita alegria e felicidade Grande abraços Pascual Bom dia Para todos Bom dia Antônio Marcos E um beijão Pascual Para você também Leila Cadê o Deixa eu ver se eu acho Que eu É Eu tenho que procurar Porque tem É no painel do É no painel do Como é que fala Do Do Arley Aí eu disse Leila Beijão Para você Aê Agora Agora foi O Fernando Ferreira Também já estava Já estava com Um Coisa na mão É O copo de café Na mão Já estava com o copinho Na mão Ah meu Deus Já vai esse trem Ficar mais meia hora Dois dias Ah Tocando essa vinheta Não é possível Não faz Bom dia Bom dia Pascual Bom dia Pascual Tá rompendo Papel do Pô Já né Eu já tô aqui Tá bom então Já rompi Já rompi Já o Zé Viana Zé Viana Tá indo lá O homem dos queijos Sabe as pessoas mais preciosas na cultura mineira Ele tá no meio de queijo o dia inteiro São Joaquim de Bica Já tá indo pro mercado Vai lá É Pegar o busão É É Chegar lá no mercado E distribuir o queijinho pra todo mundo Ô Zé Viana Você já deu a cabacinha Já veio Gente Você Quem Quem Pô Só mineiro que conhece queijo cabacinho Você conhece queijo cabacinho É É um queijinho assim Parece uma Aquela cabaça da roça É Igualzinho Você tem Ele tem um cabeção e a cabecinha Ele É um queijo de duas cabeças Igual com a cobra Não mas é É Porque ele é redondinho Mas aí ele tem uma cabecinha na 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 frente É Chamava de queijo cabacinha Aí ele sai Ele Ele sai em fios assim Você Você vai pegando assim Vai puxando É Não sai Não é pedaço não Você vai puxando ele em fios assim Se quiser em pedaço também é só cortar né É É Mas gostoso o queijo cabacinho Hum Ah Que queijinho bom Meu Deus do céu Ah Todo queijo pra nós é bom É O Luciano Trindade de Divinópolis Ele mandou O recado À Às quatro e cinquenta e quatro Quatro e cinquenta e dois E pediu pra olhar A hora que ele já tava ligado já Ó Tô em Uberaba Pra descarregar e carregar Bom dia pra todos Caramba Você também não sai de Uberaba Também né Ê A gostar trem Tá doido O André de Contagem Bom dia André Bom dia Turma toda É Eu vou Desligou o despertador Desligou o despertador Que ontem eu acho que eu levantei no sonambulismo Desliguei o despertador e fui embora Deitar de novo Só pode ser Porque o do telefone Porque o do telefone não falha É Quem falhou ontem foi É cansaço mesmo Você não sabe o que é cuidar do menino a tarde inteira Todo dia Ele tá de férias cara Não tem jeito não A mulher trabalha O moleque tá de férias Ele não para Nem um segundo E você Né Igual o vovô Correndo atrás de moleque O dia inteiro É difícil É porque eu espirrei Vocês podem falar saúde ainda Que É Pode falar saúde que ele tá valendo É porque eu não quis mostrar pra vocês Que eu espirrei Né É porque hoje você não Hoje em dia você não pode dar um espirro Você dá um espirro É Ele Ele tá de covid Né Né não É Eu tô aí de bueiro mesmo Isso aqui Todo dia É a mesma história Todo dia Ela faz tudo Sempre igual E acorda às seis horas da manhã Tem um bueiro aqui embaixo Um não São quatro Aí sobe aquele vapor de bueiro Com aquele cheiro de bueiro É É E Eu sozinho pra respirar quatro bueiros Imagina Tem mais ninguém na hora que eu tô aqui não Tinha até um cara que saia com o ônibus aqui Mas não tá mais É Agora é só eu mesmo Só eu que fico ali Me afogando nos bueiros São quatro bueiros Saindo aquele Aquele cheiro de bueiro Na hora que aquilo bate no nariz Meu filho Abre a porta do carro E puff Ah Aí já começa A A espirração lá mesmo Lá naquele lugar mesmo É Na hora que sai do carro Hoje É dia do motociclista Tem motociclista Que não gosta de ser chamado de motoqueiro E tem motoqueiro que quer ser chamado de motociclista Ainda não conseguimos resolver essa equação Vamos ver Vamos ver como é que nós vamos resolver essa equação Porque tem gente que vai falar assim Ah ele é motoqueiro Então eu falo não Motoqueiro não Olha aqui Olha a moto Eu sou motociclista É diferente É É Se bem que Já Já Nós já temos mais uma categoria Né É mais uma categoria A categoria do motoboy O motoboy era 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 o motoqueiro Antes Mas agora com a especialização Em entregas Urgentes E emergentes Né Criou-se o O O O O O motoboy speed É High speed É os motoboy Que Tentam suicídio o dia inteiro Porra Anel rodoviário Você vê como é que os caras passam no meio da fileira Com caminhão E carro E dois caminhões E o cara lá no meio Na meioca Ligouzinho um sanduíche Meu Deus do céu É Meu tempo passou mesmo Já foi Meu tempo Hoje é dia do motociclista Parabéns pra todo mundo que gosta de uma moto Eu gostava muito Andei muito Mas muitos anos de moto Mas muito Muito tempo Desde os Dezoito Dezenove anos Até os Trinta E um Quando É Minha Minha esposa na época Engravidou do Lucas Eu falei não Aí Andar Né Com a mulher grávida E Na garuba Na época A gente encharcava o chifre Nas festas Nos próximos Não Encharcava mesmo Era 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 um monte de esponja Que ia Pra tudo Quanto era festa De gravadora De coquetel De É Lançamento de artista De show A gente vivia ganhando Né É Ingressos E mais ingressos E coisa A gente ia nesses trem Tudo Nossa Coquetel Então Coquetel Banhado a muito Whisky O povo encharcava mesmo Encharcava É Né É A gente até pode rir Porque na verdade Não aconteceram grandes problemas Na época Pode até rir Mas Aí eu falei Não Né O O Lucas na época Né Que Estaria pra nascer Falei Não Não Vamos ficar andando de moto Mas não Vamos Vamos parar Aí eu fiz um negocião Eu tinha uma Uma XL 250R Dupla carburação Laranja Nananja Laranjada Lembra dessa XL XL laranja É Tinha uma XL dessa Laranja Troquei num Fiat 147 Ah pode Pode rir Bob Mas o O Fiat 147 O que eu rodei Nesse carrinho Era um 1300 É Fui Rodei o sul do país Interim nesse carro Cara Ah menino Você sabe Era nervoso Era nervoso Rodei Fui até Rio Grande do Sul Passei Né Por dentro Ali depois Voltando Na volta Em Laje Santa Catarina Aqueles lá Fez um Eu fiz um tour Pelo sul Né Nesse Fiat 147 Bando É É dia nacional Da prevenção De acidente De trabalho Ué Prevenção De acidente De trabalho Todo dia E o tanto Tanto Que põe lá Naquela plaqueta Estamos a noventa e três dias É Sem É Como é? Sem acidente Noventa e três Dias e meio Noventa e três Ponto cinco Dias É De Noventa e três Dias e meio Sem Sem Desastres E acidentes No trabalho E é dia do despachante Também É Tem o despachante Que trabalha com carro Né É Carro Documentos Despachante de documentos De uma forma geral Né É Tem os despachantes De documentos De uma forma geral E Também tem É Aqueles despachante Que o O agiota Manda atrás da gente Quando não é O próprio agiota O próprio despachante É É Ele vem Atrás da gente Vai ser É Aqui ó Ô Você resolve o problema lá Ô Vou ter que ser despachante Ó É Que Ó Pascoal amigo Pascoal amigo Calma 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 É O cara viu O camarada viu um despachante É Ele Ele Viu um despachante É Cinco e dezessete Agora Depois a gente vê mais alguma coisa Mais Sweet Lord Ô Sweet Lord Vamos Aqui As Manifestações É Da Nossa galera Agora de manhã Quem já tá acordado É A essa hora O O linguiça Tava acordado Às cinco e três Da manhã Ele já estava aqui Pra conferir a área Né linguiça O Pascoal Bom dia Linguiça Tão bom Linguiça Deixa eu te falar Hoje eu vou fazer duas perguntinhas rápidas Duas perguntas E depois vai dormir O que que O que O que que é bom pra vaca Vaca louca Aqui ó A primeira pergunta É o que que O que que O que que O que que Aí a primeira pergunta Aí a gente já tem que responder O que 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 E a segunda já é O que que é bom pra vaca louca É outra Outra E a outra é Então é três Que a primeira é o que Pra onde foi a vaca Que que casou com o jacaré Pra onde que foi Pro brejo Foi isso Aí foi no brejo É O Como é que é Qual que é A segunda Que é da 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 O que que O que O que que é bom pra vaca Vaca louca Ah O que que é O que que é bom pra vaca louca É Deixa eu Deixa eu pensar aqui Ah É Que tal um clonazepam De repente Ela não é louca É só ansiedade Ansiolítico É Deixa eu ver Uma outra coisa Que não pode dar Pra vaca louca É Mas Tem que saber Se ela é louca Por que também É Que tem umas vacas Loucas Por sapato novo Tem umas vacas Loucas É Hein Não É casco Né Tem umas vacas Loucas Pra estragar a vida Dos outros Arrumar confusão Depende Depende da loucura É Depende da loucura Pode A gente pode ver E o que 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 nós podemos fazer É O que que pode ser bom Pra cada uma delas Cada uma delas O Cristal de Sarzedo Bom dia Pascoal Tô agarradinho No programa aí Nosso amigo De todas as manhãs No mais Tome cuidado Deixa eu ver aqui Tome cuidado No mais Você está ouvindo O programa do Pascoal Tome cuidado Tome cuidado Pascoal Tome cuidado É O Cristal de Sarzedo É o Cristal de Sarzedo O Cristal de Sarzedo O Valdeir também Valdeir meu filho Se eu fosse você Eu tomava cuidado Tome cuidado Tome cuidado E o Marcinho É Bom dia Pascoal Toca Kate Bush Hunter & Rice Um abraço Do Marcio Você conhece a história Dessa música Hunter & Rice Da Kate Bush É Conheça É uma história Interessante Hunter & Rice Aquela época Que ela estava Começando a carreira Foi a primeira música Dela que pegou Né É Weather Lopes Weather Lopes Saúde 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 É pra aquele espirro Que eu dei lá no começo Ele mandou saúde Na hora Na hora ele mandou saúde Eu é que estou lendo agora Saiu uma Né A resposta é o mais tarde Mas é daquela É Bom dia Pascoalito Bom dia turma Você dormiu na rádio hoje? Quem falou que eu dormi? Quem falou que eu dormi? É É Medida de segurança Né Ele tá Você tava com o pé engessado Obrigado moto Ele mandou uma Uma foto Da Do pé engessado Com A A junta lá de baixo Quebrada É Os tornoz Tornozelo É Rapaz Se reparar bem Aqui na No raio X Que você mandou Do seu pé Parece o pé da vaca Também No Tem 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 Dois parafusos Atravessado No osso Caraca Véi Que isso Gente Vocês conhecem Aqueles parafusos De segurar Roda de trator No Parece Parece Dois parafusos De roda De trator Cruzado Um cruzado Com o outro Caramba Meu Deus do céu Que pesão É Pé de vaca Pé de vaca Parece mesmo Pé de vaca Pra não falar casco É E Pra completar Aquela Transação Fenomenal Que você fez Da moto Com o Fiat Cento Quarenta e sete Trocou o Fiat É Pelo Mareia Ó Eu Eu não trocaria Um Fiat Cento Quarenta e sete No Mareia Nunca Nunca Foi mais o Fiat Cento Quarenta e sete Ou O Fiat Cento Quarenta e sete Os dois é da Mesma Da mesma Indústria Só que um Esse esmario De botar Um Um Cilindro a mais No carro Não sei pra que Enquanto os outros Estão Agora estão Diminuindo Estão passando Pra três Esse carro Queria passar Pra cinco Vai ficar Vai ficar Um pistão De bobeira Aqui Sem nada Pra fazer Só pesando O motor Era só Perguntar Pra Mercedes Que a Mercedes Andou fazendo Um Um busão Era o Três Sete Um Foi Três Sete Um O Três Sete Um Aquele Quadradão Pão de Forma Era o motor De cinco Cilindros O motorzinho Desesperado Meu Deus do céu O motor O três Acho que era Três Sete Um Acho que foi Três Sete Um Alguém Que saiba Me Corrige Esse Foi o Caso Era aquele Pão De Forma Aquele Que saiu Aquele Monobloco Pão De Forma Com Motor De Cinco Cilindros Era O motorzinho Safado Sem Vergonha É É É O O Éder Lopes Tem mais Tem mais Parafuso No tornozelo Do que na Cabeça É verdade E os que E os Parafusos Que tem Na cabeça É Ainda Tá Tudo Sem Rosca Já Tá Tudo Comido Os Parafusos Iam Tá Tudo Comido Tá Tudo Sem Rosca Já É Aí É A Fiat Devia ter Perguntado Pra Mercedes Escuta Vocês fizeram Um motor De cinco Cilindros O que que Deus Os caras Não Não Faz Não Não Tenta Não Vocês Não Vão Gostar Do Resultado Esse Treino Não Dá Certo E o resto Baixou Pra Três Os Outros Baixaram Pra Três Agora É Fora Tremedeiro Tá Bom Tirando Tremedeiro O resto Não Tá Rua Ah Não 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 Tira Esse O Pessoal Das Cinco Hora Tá Traumatizado É Essa É Foi Essa Aí Porque A Turma Das Cinco Tá Traumatizada De ontem É Aqui O Seu Minguado Seu Minguado Seu Minguado Seu Veio Viajar De Trem Seu Minguado Matar Saudade Dos Tempo Antigo Se Andava Nos Trem Da Refefeza Tinha Os Trem Da Vitória Minas Ainda É Vitória Minas Mas É Da Vale Naquela É Naquela época Só Tinha Ele Seu Minguado E você Perdeu Agora Né Essa Essa Viagem Bom dia Pascola Bom dia Minguado É Tá muito Burricido Com esse negócio De trem Cê tá Burricido Resolveu E na pior Momento Passear De trem Que não teve Trem nenhum Cancelou Tudo E agora Voltou Tudo ao normal Voltou Pois é Seu Minguado Tomou A pílula De azar Meio Desse Tempo Agora Nem deu Mais certo Sabe Que que foi Nem foi Falta De cuidado Não Mas mesmo Assim Eu vou Mandar Todo mundo Tomar Cuidado É Seu Minguado Tome Cuidado Tome Cuidado Seu Minguado Tome Cuidado Tome Cuidado Tome Cuidado É Da próxima Vez É Bom Você Ligar Na hora Que Hoje Mas é muito Azar Mesmo Imagina Sai lá Do Rio de Janeiro Lá de Valença No Rio de Janeiro E parar Em Belo Horizonte Pra poder fazer a viagem No trem da Vale Até no Espírito Santo Aí o trem Tá parado É Só tá saindo De Patinga E Patinga Tá Até De Patinga Pra frente E Patinga Tá Pra frente Aí Aí você vai Pega um busão Vai até E Patinga Pra pegar o trem E Patinga Aí no dia Que você chega E Patinga O trem Não vai sair Naquele dia Eu vou te contar Putz grito É Difícil demais É difícil demais Oi O Gustavo de Pedro Poldo É Motoqueiro E motoboy Motociclista Não Motoqueiro É motoboy Motociclista É quem passeia E a moto Era uma XLR Era A XLR 250 Carburador duplo Vivia Como é que é Desequalizando A procaria Aqui com o carburador Bom dia Pascoal Milton Afonso Aspirador De ar de bueiro É Esnobe Não quer respirar O mesmo ar Que a gente Não 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 Estou respirando Ar de bueiro Quando eu chego É só chegar E dar com o nariz No bueiro Oh meu Deus Não Isso não é só um Não São quatro O bueiro De uma vez Quatro Quatro Você está pensando O que? Eu estou 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 Renato de Mário Campos É Pascoal E aquele despachante Lá Lá da avenida Nessa época Ele não estava na avenida Amazonas ainda não Ele estava do lado Detran ainda Lá na Lá na Na gameleira Pois é Me lembro de você Um haver puto Com ele Puto dentro das cárças Era pouco Era Foi por causa De qual carro Que tinha que legalizar A papelada dele Que tinha comprado No leilão Eu não sei se foi um Se foi o Cadete Ou se foi o Tempra Eu acho que foi o Tempra Um Tempra Que eu tinha comprado No leilão E nessa época A A Né Quem fazia leilão Não Te entregava o carro Com os documentos Do jeito que estava Você que se virava Para poder Legalizar o troço Arrumar o trem Hoje em dia Não pode mais não Hoje em dia Né Já tem um tempo Já O carro vendido Em leilão Tem que estar Com a papelada Em dia Só pode Entregar com a papelada Em dia Bicho Esse cara Me deu uma dor De cabeça Pelo amor de Deus Mas me fez passar Tanta raiva Tanta raiva Eu não vou falar o nome Não porque já passou Muito tempo Não faz sentido Mas Ele me fez passar Raiva demais Mas raiva demais Não Tá Resolvendo Tá trazendo Papel Toda semana Tu troço Tava Resolvendo Tá trazendo Pode rir Pode rir Pode rir Não tem problema não Pode rir Eu mereço Eu mereço Eu mereço Pode rir Toda semana Já tá a caminho Já conversei Não Acho que o documento Era de São Paulo Ah Não lembro mais Faz muito tempo E nem também Também não tem mais importante Só que o O Éder Tem um Um rapaz aqui É lá do Planalto Central E tá fazendo uma pergunta Pra você aqui Aliás uma afirmação Primeiro né Bom dia Bom dia Bom dia Eu peguei o assunto Pela metade Mas Você pegou só a metade Ô Éder Ele pegou só pela metade Vamos ver o que ele tá querendo saber Da metade Quem foi que tirou os parafusos da cabeça aí E pôs no pé É Quem Quem foi Ah Foi o Éder É foi O que que houve É Foi passear no brejo aí E quebrou o pé Não 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 É que os parafusos da cabeça dele Tava Tava batendo dentro do crânio Aí ele tirou e pôs no pé Tava Tava fazendo muito barulho Entendeu É Tava pegando no No cérebro É Tava Tava pegando no cérebro E Aí cada vez que pegava no cérebro Fazia um barulho oco Pum 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 Sabe quando dá aqui barulho oco Aqui Aqui barulho parece de De cabaça Eu tô com cismado com cabaça É É Tava assim É Tava fazendo aqui barulho oco Pum Pum Aí tava incomodando a vizinhança Não era ele não A mãe dele também É Aí falou assim Ó Tira esse parafuso da cabeça dele Que tá Tava dando um barulho oco O troço não tem nada dentro Aí Tiraram e colocaram lá embaixo No Botaram lá embaixo no pé É Bateu biela Não Biela dele A biela Ele já nasceu com a biela sem bronzina Já não Não rodava né É Não tinha bronzina Não tinha bronzina não Tava Tava comendo ferro com ferro Cinco Cinco e trinta e oito agora Cinco e trinta e oito Cinco e trinta e oito Cinco e trinta e oito Vamos à luta gente Vamos à luta Vamos à luta Que hoje é quarta-feira Acorda aí Acorda Eu acredito na rapaziada Rapaziada hoje Ainda mais hoje Que essa rapaziada Com joystick na mão Telefone celular Só com jogos Mas vocês já só tem É No telefone No smartphone Né Vamos Vamos Na verdade É um smartphone Não é um mini computador É um microcomputador Na verdade O microcomputador É um telefone celular O microcomputador Antes não era microcomputador Era um computador Pessoal Né Um PC Agora sim Agora sim Agora era Era um personal computer Agora que é um microcomputador Que é o que a gente tem na mão Hoje é um computador Assim E poçante Pra caramba Né Vamos e venhamos Vamos e venhamos Aqui O O Luciano Mandou aqui Mandou um videozinho Com áudio Do motor Do 371 É o 371 mesmo Né Era o motor Do 355 Barra 5 Que tinha 355 Barra 6 Esse Esse motor Era bom Que era aquele Ônibus 355 Aqui monobloco Que todo mundo conhecia É Foi né De frotas Ele rodava o Brasil inteiro Ele Depois desse turbinário Ele ficou melhor ainda Mas ele Não era ruim não Era um motorzão Ele muito Tinha um barulho Gostoso demais Agora Esse 355 Barra 6 Ele mandou a imagem Aqui de um Aqui ó o som Quer ver É Ele 355 Barra 5 Do 371 Ele já tá filmando É Esse aqui Que ele mandou 355 Barra 5 Do Do 371 371 Era o modelo do ônibus É Ele já tava Já tava fumando Desgramento Ô motorzinho Danado Obrigado Tchau Ô motorzinho Danado Danado Esse motor Era danado De danado 355 Barra 5 Eu não Eu lembrava do modelo Do Do Coisa Que é o 371 Ai Esses dias A gente tava falando De caminhão Aí Já passamos Pra ônibus Hoje Ô Linguiça É Você já tem As respostas Aí Das vacas Fala pra nós Fala aí Linguiça As vacas O que O que É O que É O que A vaca Foi pro brejo Foi pro brejo É Não tá bom Ô Eu vou dar uma cochilada aqui Depois você fala Ah Depois Depois eu vou Eu vou Acordar Eu já acordo Eu sei É É O Escuta O boi O boi O boi é tantã Ou é tatá Acho que é boi tatá Que é da Da literatura Ô O linguiça Eu acho que Tantã Tá ou cê O boi é tatá Ô Linguiça Tatantã E ele mandou Uma outra mensagem Aqui Sem nada Na mensagem Bom dia Pascoal Ah sim A música Da 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 Kate Bush Da Hutter in Rise É baseado no livro Do Morro dos Ventos Oivantes Eles fizeram o filme Cê vê o filme O filme É Né Com Com a história É um troço Muito doido Cara É Hutter in Rise Da Da Kate Bush Aquela Né Com a voz Bem fininha Tchã O Morro dos Ventos Oivantes A história é muito legal Muito interessante Mas é É de terror É É gente É É É legal É Diferente É interessante E tal Na época A voz dela Muito marcante E tal Mas é É um terror É um terror Meu filho O negócio é um terror Né 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 Ah não Não Tira 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 Outra Que essa aí Cansou Essa Cansou É Não Tem Tem gente Que tá Assim Na hora Que eu A música Entra Na oreia O cara Já arrepia Até na Sola Do pé Na hora Que entra A musiquinha Aí já arrepia Até na Sola Do pé Ai 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 Gente Como é que tá A Kate Bush Ainda Nos dias de hoje É Teve um bate-papo Dela que apareceu Na internet Ela contou Que tá vivendo De uma forma Reclusa Na atualidade Especialmente Depois da pandemia A cantora Diz que tem Se dedicado A jardinar Como um novo Hobby E não revelou Se está trabalhando Em novas músicas Eu acho que ela Não trabalha Em novas músicas Desde a época Da saída Na verdade Eu lembro Dela Dessa Rothering Rise Depois eu não lembro Do Kate Bush Teve mais alguma Música Da Kate Bush Sinceramente Não lembro De ter tocado A música Não E a A história Macabra A história Macabra Essas histórias Meu filho Ô Ô Seu minguado Com essas histórias Macabras Tome cuidado Tome cuidado Com essas histórias Macabras É É O Fiusa Aqui ó Parece ter espínola Cantando Igualzinho Igualzinho Eu escutei Eu escutei Eu escutei Eu escutei Eu escutei Uma hora e vinte Vai ver E ele Sossega Grua É Pior que eu fui Visitar o mato De moto Ah Você foi visitar O mato De moto E é por isso Que quebrou o pé Você também tem Um apego Por brejo E mato Também Que eu vou contar A verdade Pra você Vai gostar De ir De carro De moto De bicicleta Patinete Aqui ó É Não vai de skate Não Você vai ficar Atolado Também Vai não Arruma outra Condução Era melhor Você arrumar um jipe Fora de estrada Sabe É Um jipão Fora de estrada Era melhor Pra essas coisas Que você gosta Você gosta Uns trens esquisitos Andando no meio do mato Dando brejo Com É Não Ele quer andar Com carro de passeio Entrar no brejo Com carro de passeio Eu hein Tá doido Tá querendo caçar sapo É Faltando quatro 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 Seis não Seis 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 minutos Pra seis horas Bom dia Oh Verdilho 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 Ai daí Noventa e três Tudo bem Verdilho Ótima quarta-feira Pra todo mundo Amém Nós tudo Já se preparando Tô acordado Desde cinco horas Da manhã Levanto Mais assim Vai lá Fazer um café Vou fazer minha caminhada Tá bom Tá bom Mas qual Rapaz Ontem eu sei que tu Deu uma moscada Fica quieto Fica espalhando Não Pra que espalhar Essas coisas Já apareceu É Hoje é que é o dia De ficar em casa Pra quarta-feira É o mês da semana É o meu segundo sábado Tá acostumado Sempre nas quartas Você não aparecer Mas hoje Exatamente Não vai dar problema Será que foi o avanço Que eu comeu E não deu certo Não Fica quieto Valeu Um abraço Pra todo mundo Eu acordo Todo dia Cinco horas Tem tanta coisa Pra mim Fazendo De entrar aqui Mas eu já Assim que eu acordo Já deixo o lugar Pra ver qual é o assunto Pra não ter o que falar Mas Fica Fica quieto Valeu Fala Fala do motor De cinco cilindros Fala do motor De cinco cilindros Teve alguma Alguma fragata Na marinha Que tinha um motor De cinco cilindros É Porque a Mercedes E a Fiat Fizeram Motor de cinco cilindros É Todas duas Cada um Fez uma A Mercedes Fez pra um busão Três cinco Cinco barra cinco E a Fiat Fez pra uma areia É Nenhum dos dois Deu certo Todos dois Todos dois Foram contestados Devidamente Ô Virgílio Fala aí Teve alguma fragata Que cê esteve lá É Quando cê entrou Pra marinha Cê fez o teste Do barril É Falta de assunto Cê vai ficar Sem falar não Como é que foi O seu teste Do barril Cê passou Quantos dias Que cê ficou No barril Conta pra nós Aí É É Tem 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 Essas coisas O seu teste Do barril Teste do barril Ô Cê Faltam cinco Cinco pra seis Agora É Quem tá faltando Aqui O que que é O Éder Fala aí Fala Fala mais no meio Ô rapaz Eu nasci na roça Gosto muito do mato Fazer o que? É Gosto Cê nasceu Foi num brejo Cê não nasceu na roça Né Nasceu num brejo Gosto do mato É Gosto de mato E vai Vai Entrar dentro A vida inteira Entrando dentro de brejo Com carro Porque Arruma um 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 submarino Então pelo menos Pelo menos Dá um jeito aí Arruma um submarino Que é melhor Cê entrar num brejo De submarino É É Aqui Não 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 Deixa Não deixa Esse aí Não É Muda aí Porque Quem tem O povo tá meio Revortado com essa musiquinha Aí Tá meio Revortado Vamos botar outra Vamos botar outra Que a A galera Não Não tá assim Muito à vontade Com essa Essa musiquinha Não Tem até O O O Altair de contagem Mandou aqui um recadinho É Sobre essa Essa musiquinha Ô Pascoal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tá aí Tudo bem Mas como é essa música de abertura sua É É maravilhosa Cara Ontem parece que eu tava sonhando Eu ouvi ela o tempo todo Uma hora e meia Eu vou fazer uma festa em casa Eu vou te chamar Você Vou colocar esse negócio no seu ouvido Tocando o dia inteiro De noite Pra você aprender Não 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 Deixa eu Esperar Pra você aprender Mesma coisa Não 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 Aqui Bom dia pra todo mundo É E Deus nos abençoe Não Não Hoje, amanhã E sempre E uma ótima quarta-feira Pra todos nós Sim, sim, sim Agora A musiquinha Bom dia de novo Mais um Mais um Vê se sabe que barulho é esse Esse é um buzuzão também É um 2420 Tá parecendo trator Tá parecendo trator Tá com barulho de trator É Aquele 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 verdinho É De passar arado Eu acho que você tá Passando um arado Aí agora Tá com barulho Gente, fala a verdade Não tá com barulho de trator Tá com barulho de trator Deve ter Tá com barulho de trator Você vem me enganar Que é um 2420 Um buzão Deixa eu ver Bom dia de novo Vê se sai Que barulho é esse Ainda tem a campainha Ainda gritando Esse o cabeçote Tá quente primeiro Antes de ligar Esse é um buzuzão também É um 2420 É Eu acho que você tá Eu acho que você tá Ecolhendo uns trem É O Claudio de Itaúna Falou assim Tá com barulho de trator E véio ainda Ainda precisa até Da campainha Pra avisar Que o cabeçote Já tá Já tá Aquecido Ah, já aqueceu o cabeçote Parecendo aquelas 321 Que é a cara chata Que tinha que A resistência Tinha que acender O cara ia ligar 321 Primeiro A resistência Tinha que acender Ele ia lá Acender um cigarro Na resistência E depois ele ligava O caminhão Quando 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 Rodava o motor De arranque Que não era todo dia Começando o dia Com ele Pascoal Programa do Pascoal Pascoal Ah, não, 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 não Troca, 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 troca Esse fundo aí Que o pessoal Tá meio revoltado aí Pelo menos até As seis e meia É, pelo menos Até as seis e meia Deixa o outro aí Que esse aí Esse outro tá queimado Ontem queimou o fundo Queimou o fundo Oh, Virgínio Então quer dizer que Toda vez que você fazia o teste do barril Você ficava doente Que dava febre Que que é que te dava Que que acontecia Rapaz, tu gosta de me perturbar, né Não, que isso Que isso Na época que tinha o teste da barrica aí Na farinha de trigo aí Toda vez eu ficava doente É Véspera da barrica Eu diria Eu tava doente É, ficava doente Ele ficava doente Sempre que ia ter o teste da barrica Ele ficava doente Tava uma ansiedade Ficava doido pra entrar no barril Aí ficava ansioso Tinha que entrar no Rivotril antes É Ele ficava doente, né Doente de vontade Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Ainda bem que eu não vivo de cantar Graças a Deus Esse negócio aí Eu tive foi uma porra Do Maverick de seis bocas aí Que puta que pariu Bom também, bom também Maverick de seis bocas Era bom também Esse Pra beber uma gasolina Tava sozinho Dois carburadores Era uma beleza Era uma maravilha Mas você tá com a do barril aí Não deu certo não, cara Toda vez eu adoecia Adoecia Aí ia pra enfermaria Nunca fiz não, cara Não? Mas tá tranquilo Tá certo Valeu Tá bom Me engana que eu gosto Me engana que eu gosto Me engana que eu gosto Deixa É Ele Toda vez Toda vez Ele adoecia 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 de vontade De ir pra lá Ansiedade Seis e seis Agora Seis e seis O Fernando Ferreira Ó Pascoal Pode ser até de trator Mas o barulho é bonito Então é Ó barulhão bonito E cê tratou Caminhão A ônibus Será O que que é isso É bonito demais O motor Ele falou Que é um busão É um busão Com o motor Do 2420 É Agora Não sei Tá com uma cara De trator De roçadeira Tá Aqui barulho De roçadeira Sabe Não Roçadeira é sacanagem Roçadeira é sacanagem É Roçadeira é muito sacanagem Mas eu Ô Paulo Lúcio Bom dia Paulo Lúcio Bom dia Pascoal Bom dia Ouvinte Só na paz Rapaz Só escuta o Virgílio E o Virgílio Tá cheio de passarinho Atrás dele Aí escuta Ele vai falando E os passarinhos Cantando Ah é Bom dia Boa quarta-feira A todos Ó eu não tinha reparado Não Ô Virgílio É Cê tá com um periquito Atrás de você aí Como é que é o negócio Periquito É um periquito Que tá atrás de você Ou o que que é Um pica-pau É um pinica-pau Ah O Virgílio Com um pica-pau Atrás Bom dia Bom dia Pascoal Bom dia A todos os ouvintes Tá nossa Ó é meu O Paulo Lúcio Observou bem Uma ótima quarta-feira Pra todo mundo Né rapaz O Virgílio aqui Já se preparando Tô acordado Em casa Desde cinco horas Não Não tô ouvindo Passarinho Levanto Mas é assim Ô Virgílio Cê esconde O pica-pau Aí O Paulo Lúcio Já ouviu Eu tenho que respeitar Porque ele tem um ouvido Mais afinado Do que a gente Deixa eu ver Vem fazer minha caminhada Tá bom Acho que não é passarinho Mas ontem eu sei Que tu deu uma moscada Aí né Rapaz Não sei É Eu acho que cê tá Com o pica-pau Atrás Tá escondendo o pica-pau Não tô Não estou escutando Não estou escutando Não 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 É O que? Pois é Virgílio 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 Cê viu né Situação O camarada escutou Um passarinho Aí atrás De você Cê Deixa eu ver Aqui ó O O Altair Mandou a foto Do busão Deixa eu ver A cara dele Aqui Ah Ele tá Trabalhando Deixa eu ver É Ele tá Trabalhando Número do veículo É Tal 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 Ah Tá Esse aí é o que cê usa Pra ir pra Pra Cê pega esse busão Pra ir pra roça Ligar o trator Aí chega lá Liga o trator E fica fingindo Que tá Que a motorijão Eu fazia isso Muito quando era criança Pegava Ai Tá bom Tá aí Não Eu acredito Em você Eu acredito Na rapaziada Aí não fala Com ninguém Que é bairro nacional Não Que é o 2290 Não Aí eles vão Cair matando Não fala Fica só Pega só Pega só pra nós Coisas Espalha Não Passa Lá de Guadulha Vai falar É É O 2290 Meu Deus Uma viagem Já aposentou Já há quanto tempo Quantas viagens Cê já fez Já aposentou É Esse bairro nacional Cê faz quatro Cinco viagens Aposenta logo É igual aquele circular Que tem contagem É um circular em contagem Que o motorista Ele tira a carteira Entra pra esse circular Faz uma viagem Quando ele chega no final Ele já tá aposentado Já Isso dá tanta volta É O O Virgílio Virgílio Aqui ó É O O Eder Lopes Mandou um recado Pra você Escuta o recado Do Eder Lopes Ó Tome cuidado Tome cuidado Com o pica-pau Tome cuidado É O Bairro Nacional Coitado Ele Trabalha bastante Esse rapaz Ô gente Quem não conhece É Ele Trabalha bastante Trabalha bastante Dá uma volta Dá uma volta Boa Entre Idas e vindas Vai Vorta É um É um bom caminho É Nossa E ainda passa ali Pela Pela Abílio Machado Ali Passa pela Abílio Machado Ou pela Pela BR Nossa Meu Deus do céu Coitado Trabalha Esse Playback Vão 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 Esse aí Tá Meio Meio Queimado Com a galera Vão 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 Esse aí Tá Menos Queimado Com a galera Deixa 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 Vão Aqui Tinha um Quero 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 E aí Apareceu O pica-pau Aí Ele botou Ele lá na Agora Tá Tá O tempo Inteiro Quero Um Quero Outro Quero Um Quero Na Praia Mas É de Carro Né Porque O barulhinho Daquela Daquele negócio Da porta E carro Importado Tem Carro brasileiro Com esse barulhinho Na porta Tem 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 os da Da Kia Que tem esse barulhinho Na porta É igualzinho Trinca-ferro Aqui ó Outro Outro Passarinho Que o Virgílio Tem lá O Trinca-ferro Também Então Tem O Quero Quero Pica-pau E Trinca-ferro Aí Aí Fica lá Com os Passarinhos Quero 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 É o Quero Quero E Pica-pau Ô Beto Dakar Bom dia Beto Dakar E Varginha Foco Força E Fé E Hoje é Quarta-feira Meu filho Não pode Desanimar Não Desanima Não Que nós Estamos na Quarta-feira Já É Antivéspera Como é que é É Antivéspera Antivéspera De Sexta-feira Tão Pertinho Não 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 Precisa O Virgílio O Virgílio Quero 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 Pica-pau Rapaz Vamos ficar quietos Que esse negócio Que não tem Passarinho Nenhum Aqui tem aquele negócio Ou é pica Ou é pau Nenhum dos dois É o pica-pau Pica-pau Realmente aqui tem um cara Que o nome dele é pica-pau Porque ele é carpinteiro Aqui de telhado Esquece isso Mauro Lúcio Poxa Fica na paz Aí Rapaz Virgílio Essa foi muito boa Muito bom Virgílio Virgílio Siga o conselho Do seu minguado Virgílio Siga o conselho Do seu minguado Tome cuidado Tome cuidado Com os passarinhos Ainda tem um trinca-ferro Também que fica Pim 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 O Grua tá informando aqui Que em Araxá Ô Ô Torão Que Araxá vai ter É Uma 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 Como é que fala? Exposição É um encontro Dos colecionadores De carros antigos É O pessoal tá se preparando Pra rodar mil e duzentos quilômetros Até em Araxá Tem muita gente que leva de reboque, né? Enfia na Tá na traseira do reboque E Leva os carros de reboque Pra não ficar andando com eles, né? Tem um Tem umas relíquias Que só andam em cima de reboque Seis e dezenove agora Fala, Torão Bom dia, Páscoa Alito Bom dia, Tropa Rio Minas Bacana demais Ótima quarta Bacana, bacana, bacana Quarta-feira é o dia bacana Quarta-feira tem futebol, né? Páscoa, tem peladinho no clube Aí automaticamente Você já toma uma E já abre os trabalhos Por final de semana E arruma um jeito Se eu subia de carro Pra portaria Páscoa Alito Se eu fosse subir a pé Eu perdi o busão lá fora, né? Aí eu subo de carro E na volta do dia Os meninos da portaria Pegam o carro lá E devolvam lá em casa E aí é as que sobem a pé Fiam o café E as vezes eu tenho que levar a cara Em casa e subir a pé Falar com você Eu deito nessa portaria E eu sou folgado Puta que pariu, viu? Impressionante Mas não dá nada Ô, Páscoa Alito Toma em mim Eu compro um pote de café Pra eles lá E eu... O que que tem? Né? E no preço que tá? Você roubou Velhas Virgens Um dia desci E me lembrou da história, cara Lá atrás Muito tempo atrás Internet Eu tinha internet de escada E não conheci Velhas Virgens, não Aí alguém falou comigo Não sei se eu vim Em algum lugar E fui pesquisar Velhas Virgens Aí pesquisei Escutei alguma coisa Escutava no cabone Que não tinha essas plataformas E tal E beleza, né? Aí um belo dia Minha saudosa mamãe Tava ainda bem com saúde, né? É... Me pediu pra... Pra olhar pra ela Sobre como decorar vela Alguma coisa de vela Aromatizada Essas coisas assim Aí sentou na abertura do computador, né? E eu fui olhar lá As velas Na hora que eu digitei Vé Vé Já apareceu Velhas Virgens Minha mãe regalou o oi Pra você Você tá doido, menino? Que... Que estara esquisita Que é essa? Tarado por Velhas Virgens Você tá muito tarado Eu falei Não, mãe Não, não Não, mãe Vou mostrar o que que é aqui Tarado por Velhas Virgens Aí depois ela deu Nossa, que susto Valeu tudo, valeu Tamo junto Ah, é... O... O... Velhas Virgens Eu ganhei Eu não sei O que que foi que aconteceu Que eu descobri a música deles Uma música deles É... E comecei a tocar É... Não tô me lembrando aqui Qual que foi Mas eu comecei a tocar Uma das músicas deles Eu achei a música interessante demais Na época É... Aí passou Se o tempo Ela tava tocando Quase... Quase todo dia Praticamente de dois em dois dias No mínimo Eu tocava uma Essa música deles na época Que era muito engraçada Tô me esquecendo aqui Mas eu vou me lembrar Porque eu tenho elas todas ainda É... Aí... De repente, rapaz Eu recebi uma coleção de CDs Eles ficaram sabendo Lá em São Paulo Que a gente tava Tava rodando as músicas deles É que eles mandaram A coleção de CD Com as músicas todas E os discos são muito bons São todos muito bem humorados Aí que eu lasquei velhas virgens no ar Muita velha virgens no ar Muita velha virgens Pascoal na veia Veia virgens Na veia virgens Trê bom O Gustavo de Pedro Del Ponto Falou que o passarinho chama ferreiro ou araponga Lá na minha terra chama trinca-ferro Trinca-ferro É... O Luciano Trindade Pascoal pergunta pros passarinhos aí Na palavra pica-pau Onde você põe o acento? Ô Virgílio Na palavra pica-pau Onde é que você põe o acento? Você cria os passarinhos aí Você já pôs acento alguma vez? É... Hã? Não, 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 não Em qualquer uma das duas? É... E o Torão tá falando que o encontro de carros antigos Começa sexta-feira Mas já chegaram muitos carros Além dos carros Tem show Tem chope artesanal À vontade Ê... Trem rumado Isso aqui é um trem rumado Shows e coisas É... É... Carro Shows E tudo Eita Meu Deus É chope artesanal Não vai falar não Bota chope até Tá artesanal É... Que qual que eu ia tocar aqui? É o Ginz do Wind Não, 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 não Era outra Brian Ferry Slave to Love Brian Ferry Slave Escravos do Amor Oh, meu Deus É, aqui, não, 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 não não vale nada, onde é que eu coloco o acento na palavra do capital? Oh, povo imprestável, meu Deus do céu, oh, povo imprestável, viu? Vou te contar a verdade, não é brinquedão. Aqui, oh, oi, tem o... Hoje é quarta, né? Então, de acordo com a posição da lua, a pressão atmosférica e a união de todos os planetas, só faltam dois dias pra nós ficarmos bíblicos. Sexta-feira tem. É, já tá. Preparando o fígado já, preparando o fígado. É... Ô, Pascoal, ô, Luciano Trindade, ontem eu encontrei com várias cegonheiras, as carretas, né, carregada com carro antigo. É, só carrão top. Deve ser, cê tá indo pra, cê tava indo pra Uberaba, né? Deve ser a galera indo pra... 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 pra Araxá, né? Tá no caminho. Trincaferro é outro. Ferreiro, na natureza. Deixa eu ver aqui, o o Gustavo mandou aqui o passarinho. Ah. Nós chamava de Trincaferro. Ó. Ô, Virgílio, aí, cê ficou com a boca cheia d'água? É, o Virgílio ficou com a boca cheia d'água de escutar o Trincaferro. Ó, ó, ó. É, esse, esse outro aqui é o quê? Trincaferro, cantando muito pra esquentar Trincaferro. Ah. Esse aqui é o Trincaferro? Não, pra nós o Trincaferro era esse primeiro aí. É, o Virgílio ficou com a boca cheia d'água, o Tano. Ah, não, o Virgílio, ele enche a boca d'água é com o pica-pau. Não. Ah. Ah. Ah, o Virgílio é, ó, pô, deixa quieto, pô, isso. Ah, vou te contar a verdade, o povo imprestável, aqui nesse programa ninguém vale nada, nem apresentador, nem ouvinte, é tudo um bando de nego doido que eu vou te contar a verdade, eu vou te falar, ó. Vamos, vamos pro comercial com o passarinho cantando. Do Pascual, do Pascual. Isso, deixa, deixa, deixa essa aí, não põe, não põe a outra, não deixa essa aí, e o Trincaferro que o Virgílio esconde aí, ó, o Virgílio escondendo o Trincaferro, é, não? Não, não, é o pica-pau. Pica-pau, o cara criava dois, né, os passarinhos, o quero, quero e ganhou um pica-pau, aí cruzaram, ficou, é, 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui é o José Luiz, o famoso, cabuloso de Ribeirão das Neves. É, cabuloso. Zezé. Zezé de Ribeirão das Neves. Aqui, ô, ô, ô. Ô, Pascual, eu já falei com o senhor o seguinte. Mococa não é leite. Mococa é uma coca bem grande. Maior do que as outras. Mococa. Você entendeu? Ô, Pascual. Me fala aí o contrário de papelada. Contrário de papelada? Saber, me fala aí. Contrário de papelada. Papelada. Papelada, vai pra papelada. Tá morando uma música pra nós aí, velho? Ah. John Mojog. Aquela assim. Raise the metal tonight. Really now. When I'm with the party. Please. In love. We love it so. But I love you. A little voice. 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 Papelada é pra vestida. Tamo junto. Saúl, grinha. É, o cara assassina a música depois que a gente toca ela. Essa música acabou de morrer agora, né? John Bon Jovi. Que coisa é isso aí, meu Deus do céu? É, nem, 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 é. Contrário de papelada. Deixa eu ver o que o Torão mandou aqui no... Ih, Torão, não abriu, não. Nós não estamos registrados. Registre-se para enxergar a situação. Não deu para enxergar a situação. O Eder Lopes tinha mandado a resposta aqui. A papelada é a pra vestida. Ele já tinha mandado. Quem quiser mandar recado pra nós aqui, pode mandar pelo 0800 ou pelo... 92729272629393 também, tá? 972629393. O Paulo Fraga, no Rio Grande do Sul, aos irmãos Coroas. Leia o texto. É sobre nós. Nós devemos ficar orgulhosos. Melhor era... A melhor era de todos os tempos. É, mas como diz o seu minguado... Tome cuidado! Tome cuidado! Nascidos em 50, 60, cresceu nos anos 60, 70, educado nos anos 70 e 80, aventurou-se nos anos 80 e 90, fez confusão nos anos 90 e 2000, estabilizou-se nos anos 2000, ficou mais sábio nos anos 2010, chegou ao ano de 2022. Nós vivemos em oito décadas diferentes, dois séculos diferentes, dois milênios diferentes. Já passamos, não é bom o que falar o que nós passamos, porque eu já passei mais do que isso aí. É, é um bocado de coisa aqui. É, de vitrola para streaming sem fio, cartas manuscritas para e-mail, WhatsApp, estudamos sobre a gripe espanhola e pegamos o coronavírus. Começou com as bocas de sino, passou para cigarrete, agora se usa de tudo. É mesmo, hein, calça, calça boca de sino. Tinha aquela outra também, a pantalona, pantalona era bom também, né? Lembra das pantalona? Bão também. Bom, tem muita coisa aqui. Bom dia, Pascoal. O Denis Moraes, vamos que vamos, Mercedes 1929, ó, 1929. Indo para o trampo, é aquela bicudona, né? É aquela bicudona. É um bruto abandonado aqui. Ah, não, esse aí tá abandonado? Ó, esse aí é 1935, né? Parece que é 1935 ou 24, não dá para ver aqui. É, é aquele, aquele do bico chato e maior, o bicão. É, seis e trinta e sete já, gente, seis e trinta e sete. O Cláudio de Itaúna, Cláudio em Itaúna. Arrumou um adesivo para o Cláudio lá em Itaúna. Não, o Bon Jovi nunca cantou isso. É, não, porque Bon Jovi, e ele cantou alguma coisa? Nem o Bon Jovi, nem ele, ele também não cantou porcaria nenhuma. Ó, 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 a situação do cara cantando. Ó aqui, quer dizer, cantando não, né? Ele assassinando, cometendo um homicídio musical. Homicídio musical, aqui, ó. Tá a moral de uma música pra nós aí, velho? De o Bon Jovi? É. Aquela assim. Acabamos de apresentar Homicídio Musical. Chamar a polícia pra você. Tá precisando chamar a polícia pra você. É. E, ó, vou contar pra você uma coisa. É... Tome cuidado. Tome cuidado. Você ficar assassinando música por aí, assim. Um homicídio musical. É... Essa foi demais. Não, pelo amor de Deus, ajuda nós aí. Ô, polícia! É, dá voz de prisão pra esse homem. Não, ô, o cara comete um homicídio musical desse aí e depois ainda quer. Bom dia, Pascoal. O higino do Rio de Janeiro, essa ave que você colocou pra cantar aí, é araponga. Araponga. Ah! Tá vendo, né, o Gustavo? Os troços, cada lugar conhece de um jeito. Esse aqui nós conhecíamos como trenca-ferro. O outro é araponga. Ó. Esse é araponga? E tem, tem araponga na, 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 na polícia também. Tem. É, eu conheço o X-9. O Araponga eu não conheço não, mas o X-9 eu conheço. Perturba aqui, todo dia ele perturba aqui esse X-9. Tá vendo? Da polícia. É esse que é o, esse que é o Araponga ou é aquele outro que nós rodamos depois? Esse aqui, ó. Tá parecendo o Passo Preto? Não tá? É, eu lembro do, do, do Passo Preto que tinha em casa também. É. É. O, o Gru aqui, ó. Isso que o Cabuloso fez aí foi homicídio triplamente qualificado da música. Não? O pior é que o cara, tem um cara de pau que ele vai assassinar a música e quer que toca, faz. Ó, filho. Como é que nós vamos tocar a música que você acabou de matar ela? Ah, não vai ter jeito não, pode, pode largar. Pode largar. Aí, ó. O outro cantando. Depois... Vamos mandar, vamos mandar uma música pra ele aqui, ó. Ô. Ô. Cabuloso, deixa eu, deixa eu mandar uma musiquinha pra você aqui, ó. É, ó, uma musiquinha pra você aqui, ó. Pra substituir o, 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 o John, o John Bon Jovi que você acabou de assassinar a música. Mandar pra você aqui uma aqui, ó. Ó. Escuta aí, Lilás. Isso, isso. Toca, toca outra trilha aí. Porque tem uma aí que tem, o pessoal tá, tá meio, é, meio traumatizado. Meio traumatizado. Tá meio traumatizado. Zé Luiz mesmo falou que tá bom, é bom também. Lilás é bom também. Ô, Luciano de Itabira, ele falou, ô, Pascoal, esse, esse cantor tá com os remédios vencidos? Aí, toma o gardenal. Deve ter, eles prenderam a receita dele lá, ele tá sem o remédio esses dias, hein. Ele não tá tomando os gardenal dele em dia, não. A situação tá meio complicada, entendeu? É, preço também, subiu bastante. Tá em falta de um monte de remédio no mercado. Faltam 15 pra 7 agora. É, fala aí, Fernandão. Ah! Ô, Pascoal, roçadeira também não, né? Já é sacanagem, coitado do menino, hein? Parece uma roçadeira. Ô, Pascoal. O trator dele. O menino tava cantando aí, o Zé Luiz tava cantando, hein? É João e João Boves. Boves. João e Bon Jovi, o bom, bom jovem, bom jovem, bom jovem. Ô, Rodrigo Santana, bom dia, tropa. Esse passarinho, trinca-ferro, ele devia se chamar dobradiça pela hora da morte. Ô, barulho chato do desesperado. Porém, não é pior do que o amigo tentando cantar Blazer of Glory do John Bon Jovi. É, bom, o John Bon Jovi foi morto com sucesso. Se não, se não ele, pelo menos a música, ele matou, né? Ele matou com sucesso. É, se pra matar uma música, tá sozinho. É, o Guilherme falou que os passarinhos de fundo, tá parecendo o programa sertanejo, raiz. Eita, na beira da mata, da quase centenária Rádio Brasil Central de Goiânia. Sertanejo, raiz, tinha pra todo lado, né? Tinha, pra todo lado tinha um sertanejo, raiz, seis horas da manhã. É, o Renato de Mário Campos, ô, quem que foi o, o Forrest Gump? Ô, Pascual, é o Boca de Leite que tá ligando o Jerico aí? É. Boquinha de Leite, é, cadê ele, hein? Cadê o... Ih, caramba, pior que esqueci a outra trilha aqui, apertada agora. Para aí, para aí, deixa eu ver se eu acho o Boca de Leite aqui. Cadê o Boca de Leite? Ai, Pascual, ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, cadê o Boca de Leite que eu não tô achando ele? Ah, minha boca tá cheia de leite, é ele aqui, ó. Bota a cabra pra berrar, Pascual, bota a cabra aí, Pascual. Hum, minha boca tá cheia de leite, Pascual. Eeeeeee Eeee Eeee Fernando, tá vendo? Você não vai ser nunca mais e será esquecido com a sua boquinha de leite, viu? É Esse Cabuloso tem problema Pascoal, quem tá falando é o Beto Dakar viu Cabuloso É, e ele mandou um recado pra você aqui ó, ele falou pra falar pra você Tome cuidado Tome cuidado Mário Lécio acordou já, meu filho? Tá quase no final do programa, agora que cê vai acordar? Não pede música, não dá tempo, não. Não, vai dar tempo. Então, vamos ver aqui, o que que é, qual que é o seu recado. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Uma quarta-feira pra todos nós, pra todos que estão ligados aí no Pascoal também. Deus abençoe. Uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém. Fim de semana tá quase chegando aí. É. A gasolina só dando aquela baixadinha toda semana, né? Tem que chegar a quatro e setenta e oito. Diz que ela tem que chegar a quatro e setenta e oito o preço dela. Agora já tá cinco e quarenta e oito aqui no Barreiro. Bom demais, né, Pascoal? Dá pra passear mais de carro. Cinco e quarenta e oito? Eu vou no, eu passei no Barreiro esse domingo. Por que que eu não passei assim? Vou pedir música, vou na semana que vem eu peço música. Ah, então tá. Porque agora não dá tempo ainda não. Estamos ligados. Tá bom demais. Que agora não vai dar tempo também mais não, que agora já tá na semana que vem eu peço de novo pra cê tocar, Pascoal, que cê não tocou. A Joana com Barry Manilow, qualquer dia. A Joana com Barry Manilow, qualquer dia. Tem, tem uma outra, assim, qualquer dia. Qualquer hora a gente se encontra pra falar de amor. É, não é, não é bem assim a Joana com Barry Manilow, mas é alguma coisa, né? Joana e Barry Manilow. Eles cantaram juntos? É, então cê vai pedir a semana que vem, né? A semana que vem que cê vai pedir? Então eu vou tocar agora só de sacanagem, só porque cê não vai, não pediu eu vou tocar. Ô, 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 Mário Lécio, é, explica uma coisa pra nós aqui, onde é que cê desenterrou isso? Onde é que cê desenterrou essa música? Eu não lembro dessa música, não. É, ainda tem clipe, clipe do, do Fantástico ainda. É, a música é com o clipe do Fantástico. É, partindo para a reta final agora, deixa eu ver aqui. é, o, o, o Cabuloso, ô, Cabuloso, é que cê já assassinou uma música hoje, cê vai querer fazer o quê? Cê cometeu o primeiro homicídio musical do nosso programa. Ô, Pascoal, eu tô meio desafinado assim, Pascoal, porque eu trabalhei a noite toda, pô. Tá meio desafinado. E tá fazendo frio, quem vai ter uma garganta boa? É. Por isso que eu fiquei meio desafinado. Meio, meio desafinado. Mas, passou pelo menos perto, né? Não. Passou, não. Passou longe pra caramba. Passou longe demais. Isso aí é, é, bala perdida. Isso aí acertou, passou longe, mas cê errou muito longe, aí acabou acertando a música, estragou a música do rapaz. Coitado, ele teve um trabalho danado pra fazer a música, fazer sucesso, aí cê vai lá e... O que que virou isso aqui, meu Deus? Ah, o Luciano Trindade mandou isso aí. Esse viveiro, esse quintal da roça, com esse monte de bicho. Ah, Vera Benigno, é bom mesmo trocar essa trilha aí, Pascoal. Fiquei traumatizada com ela. Aquela... Essa... Ontem me traumatizou. Felipe Santos, do Rio de Janeiro, Bom dia, Pascoal. Ouvintes da noventa e três FM, ao vivo, hoje, né? Ontem teve um desarranjo forte, abraços, Felipe. Não, não foi desarranjo, não. Foi dormir, dormirranjo mesmo. Dormirranjo, é, não, não acordei. Toca aí os dedinhos da Eliana. tarada. Toca os dedinhos da Eliana. O que é isso? Ops, aqui, isso aqui não é, não é X X Vídeo, não. Toca os dedinhos da Eliana. Ah, pode parar, o que que tá pensando? Eu quase não tava falando no grupo porque eu não tava no Brasil. Eu tô indo no Maranhão. Como é que é? Você não tá no Brasil não? Você tá no Maranhão? Também quase não tava falando no grupo porque eu não tava no Brasil. Eu tô indo no Maranhão. Ah, tá. Ela não tá no Brasil, não tá no Maranhão. O Zé Maria Canarim falou que o Araponga é, como é que fala? É o, é o, do, do, do time do Valério Doce, de Itabira. Ele é o mascote do time do Itabira, do, do Valério Doce, o Araponga. O Ronaldo Lauria, ô Pascoal, bom dia, tá chegando sexta-feira, meu aniversário. Bem feito, vai ficar mais velho. E ainda quer fazer, ainda fica fazendo onda, ainda fazendo festa, ainda. O cara fica mais velho. O Higino do Rio de Janeiro mandou aqui, bom dia, ah, ah, é o Araponga. Deixa eu ver, ele mandou as fotos da Araponga aqui. Essa Araponga aqui tá com, tá com a mesma cara do Trincaferro que eu rodei primeiro aqui, que o Gustavo falou que é outra coisa, que ia ter outro nome. O Mário Lécio, só pro desaforo eu toquei a música, você viu, né? Só pro desaforo. Só porque você não pediu, se você tivesse pedido, eu ia deixar só pra semana que vem, mas você não pediu. Essa música, Pascoal, tocava no telefone colorido, na Rádio Cultura. Ah, então foi na época do, do, como é que foi? Foi na época do, 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 Matina, é, foi na época do Matina. Você é gente boa demais, Pascoal, valeu. Hum, puxar saco. Ah, o programazinho de merda é esse, meu Deus do céu. as três derrotas inesquecíveis desse programa. É, o Maia com o Vem Garotão. Vem Garotão, vem. É, o Fernando com a boca cheia de leite, que dei a boca cheia de leite aqui, tinha acabado de rodar a boca cheia de leite, a boquinha cheia de leite, Pascoal, e eu, sumiu com ela, ah, tá aqui. Bota a cabra pra berrar, Pascoal, bota a cabra aí, Pascoal. Hum, a boca tá cheia de leite, Pascoal. É, é, e o Torão, com o para, 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 as três maiores derrotas, cadê o do Torão? Não tô achando ele aqui. O Torão, para, 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 depois eu pego, depois eu acho, que nós já estamos chegando no finalzinho também, isso aqui foi o Eder Lopes que mandou, Eder Lopes, Eder Lopes, tome cuidado, tome cuidado, desafinado, é, deixa eu ver o que mais, agora para terminar, é, o Grua, de Brasília, a garganta do Cabuloso, foi pro saco, é por isso que você tá cantando assim? Tô gritando demais, é, por causa do Cabuloso no último jogo, fica, é, 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 não, ele tá meio desafinado, meio desafinado, cê viu, né? É, não tá desafinado, ele tá, meio desafinado. Quem é que aguentar essas coisas, meu Deus do céu, vou te contar a verdade, vem garotão, vem garotão, vem, por que que eu sumiu aqui, ah? Ai, que dia nisso! É o pato! É o pato! É o pato! Oh, qual o sino? Aqui, ó, a trilha, essa é a trilha sonora, que deixou todo mundo um tanto quanto, mais ou menos, não, troca essa trilha aí, que tem muita gente traumatizada hoje. Ah, agora tá certo. Galera, 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 acabamos, e vamos voltar amanhã a partir das 5 horas da manhã, é, e agora continuamos até as 9, é, com a nossa parte mais musical, menos conversa fiada, menos leitinho na boca, menos passarinho cantando, é, agora, e, e o Cabuloso também, o Cabuloso, não quer cantar também não, porque, não, senão não dá, até as 9 horas da manhã, nós tamo, tamo junto, galera, tamo junto, continua aí, não sai não, sai não, sai não, sai não, e aí,